E mais um caso de extrema violência nos Estados Unidos. Um homem entrou em uma sala de cinema lotada e efetuou vários disparos. A polícia conseguiu matar o criminoso. Era início de tarde na cidade de Nashville, no estado americano do Tennessee. Testemunhas disseram ouvir sons de tiros vindos do lado de dentro do cinema. A polícia foi imediatamente acionada. O suspeito carregava um machado, uma arma e duas mochilas. Assim que a polícia chegou, houve troca de tiros. O homem foi atingido e morreu na hora. Duas pessoas foram levadas em estado grave para um hospital da região. Este homem diz que estava em um restaurante ao lado do cinema. Ele contou que a ação aconteceu muito rápido e que sentiu muito medo. A polícia agora investiga o que motivou o ataque.